Ferruccio Lamborghini é o homem por trás de uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe sobre ele é que, antes de começar a fabricar supercarros, ele tinha, na verdade, a maior empresa de tratores na Itália. E o que ainda menos pessoas sabem é que, antes de se tornar um magnata dos tratores, ele foi prisioneiro de guerra. As habilidades de engenharia de Ferruccio são o que o ajudaram a criar alguns dos melhores tratores do mundo. No entanto, uma discussão com Enzo Ferrari foi o que o fez mudar de rumo e se lançar na criação do melhor supercarro do mundo, levando a uma grande e contínua rivalidade entre os dois homens. Bem-vindo ao canal Histórias Absurdas. Ferruccio Lamborghini era filho de dois agricultores de uva e cresceu na Itália em uma época difícil, marcada pela ruína financeira do país após a guerra e pela escassez de alimentos. No entanto, apesar das dificuldades, Ferruccio conseguia manter uma visão otimista da vida. Passou sua infância trabalhando na fazenda de uva de seus pais e seu pai tinha a esperança de que um dia ele se tornasse o herdeiro dessa fazenda que havia sido passada de geração em geração. No entanto, o jovem Lamborghini tinha outros planos. Crescendo na fazenda, Ferruccio aprendeu o valor do trabalho árduo, mas também descobriu sua paixão pela mecânica. Os Lamborghinis tinham um trator que Ferruccio passava horas desmontando e consertando todos os dias. Naquela época, os automóveis ainda estavam em sua infância e a mecânica representava uma tecnologia de ponta. Ferruccio estava muito mais interessado em motores do que na antiga agricultura tradicional. Isso significava que, quando Ferruccio deixou a escola, ele teve que tomar uma grande decisão. Ele poderia se tornar um fazendeiro, como seu pai, e seguir a tradição familiar. Ou poderia mudar completamente de rumo, seguindo sua paixão e se tornando um engenheiro. Muito para a decepção de seu pai, ele escolheu a engenharia e se mudou para Bolonha para frequentar uma escola técnica. Depois de se formar, Ferruccio conseguiu um emprego como mecânico. Mas não demorou muito para que o mundo fosse mergulhado em outra guerra. Ferruccio foi convocado para a Força Aérea Italiana e, quando suas habilidades mecânicas foram descobertas, ele foi enviado para a ilha grega de Rhodes para ajudar na manutenção dos tratores e caminhões a diesel do exército. Em 1943, a Itália assinou um acordo de armistício, anunciando o fim de sua participação na guerra. As tropas italianas foram expulsas de Rhodes e a Alemanha assumiu a guarnição. No entanto, Ferruccio teve que permanecer na ilha como cidadão e abriu sua própria oficina mecânica. À medida que o fim da guerra se aproximava em 1945 e a Alemanha enfrentava a derrota, as forças aliadas assumiram o controle da ilha de Rhodes. Inicialmente, todos foram feitos prisioneiros, incluindo Ferruccio. No entanto, depois de ver as habilidades mecânicas de Ferruccio, as forças aliadas simplesmente o colocaram para passar um ano consertando seus veículos antes de permitir que ele saísse em 1946 e retornasse à Itália. E é aqui que a incrível história da Lamborghini realmente começa. Após seu retorno à Itália, Ferruccio enfrentou um problema. Ele não tinha mais emprego. Enquanto estava de volta à Itália, ele viu um mercado emergente. Percebeu que os agricultores mais pobres não podiam pagar tratores após a guerra. E, além disso, o preço da gasolina disparou devido às proibições pós-guerra, de modo que muitos agricultores nem mesmo podiam se dar ao luxo de operar seus tratores. Ferruccio viu tudo isso acontecendo ao seu redor e decidiu que poderia resolver alguns desses problemas. O governo italiano estava leiloando veículos militares para tentar financiar a reconstrução econômica. E Ferruccio aproveitou essa oportunidade. Ele havia passado muitos anos trabalhando em muitos desses veículos. E sabia exatamente do que precisava e a que preço deveria pagar. Ele conseguiu comprar um motor britânico Morris Barato em leilão, que ele pôde modificar. O novo projeto do motor de Ferruccio usava um atomizador de combustível, o que significava que, embora ainda precisassem de gasolina para dar a partida, uma vez em funcionamento, o motor mudava para o diesel, um combustível muito mais barato. Isso foi uma inovação incrível e uma solução genial para o problema de combustível de seu país. E assim nasceu o primeiro trator Lamborghini. Ele também usou um chassi menor para reduzir os custos ainda mais. Suas técnicas de redução de custos se mostraram um argumento de venda muito eficaz. Mas, de fato, não demorou muito para que Ferruccio abrisse sua própria fábrica e contratasse funcionários para acelerar a produção de tratores. Mas, para realmente aumentar a produção e competir com as maiores empresas de tratores, ele precisava de dinheiro. Seu pai permitiu que ele usasse a fazenda da família como garantia para um empréstimo bancário. E Ferruccio pôde comprar mil motores Morris e começar a trabalhar. No final, Ferruccio conseguiu projetar seu próprio motor, o que significa que os tratores Lamborghini não dependiam mais da modificação do motor britânico e podiam criar seus próprios motores internamente. Nesse ponto, Lamborghini estava produzindo 200 tratores por ano. E Ferruccio estava tão convencido da qualidade de seus tratores que, a cada ano, ele organizava uma competição de tratores em sua cidade natal. Os tratores Lamborghini sempre venciam. As coisas estavam indo bem para Ferruccio. À medida que aumentava ainda mais a produção, os tratores Lamborghini passaram a ser um dos maiores fabricantes de tratores da Itália. E, como resultado, Ferruccio estava se tornando um dos homens mais ricos do país. No entanto, enquanto tudo isso estava acontecendo, Ferruccio, de alguma forma, encontrou tempo para modificar um Fiat Topolino que possuía. Ele trocou o motor, removeu os bancos traseiros e entrou em uma das corridas mais famosas da Itália. Ferruccio estava ansioso para testar seu carro contra alguns dos maiores nomes, como Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. No entanto, o desastre ocorreu no meio da corrida quando Ferruccio bateu seu carro na lateral de um restaurante em Turim. Isso marcaria o fim da carreira de corrida de Ferruccio e mudaria completamente o rumo de sua vida. Apesar de sua carreira de corrida ter acabado com tanto dinheiro para gastar, Ferruccio comprou muitos carros. Em particular, ele adorava carros de luxo de passeio. Durante a década de 1950, os fabricantes italianos estavam na vanguarda da indústria automobilística. O Ferrari 250 GT era o carro mais luxuoso que ele possuía. Os Ferraris eram vistos como o ápice do sucesso e eram cobiçados por celebridades e pelos ultra-ricos. Mas Ferruccio não gostava muito do seu Ferrari. Ele chegou a descrever o carro como muito barulhento e áspero demais para ser um carro de estrada adequado. Além disso, seu Ferrari estava sempre quebrando. Após consertar a embreagem várias vezes, Ferruccio decidiu levá-lo a um dos mecânicos que trabalhavam em sua fábrica. Quando investigaram a embreagem que estava causando todos esses problemas, eles ficaram chocados ao descobrir que a embreagem usada no Ferrari, um carro luxuoso de alto desempenho e extremamente caro, era a mesma embreagem usada nos tratores Lamborghini. Ferruccio fez um upgrade na embreagem com algo mais adequado a um carro esportivo de luxo e foi imediatamente visitar Enzo Ferrari para discutir sua descoberta. Isso não foi uma tarefa fácil, pois Enzo Ferrari era conhecido por seu temperamento explosivo e pouca paciência. No entanto, isso não desencorajou Ferruccio. Ele sentia que estava fazendo um favor a Ferrari, sugerindo uma melhoria em seu carro. Não surpreendentemente, Enzo não viu dessa forma. De fato, dizem que ele ficou muito zangado com Ferruccio e lhe disse que a embreagem não é o problema. O problema é que você não sabe dirigir um Ferrari e está estragando a embreagem. Mas ele não parou por aí. Acredita-se que Enzo terminou dizendo deixe-me fazer carros, você está acostumado a fazer tratores. Este insulto foi doloroso para Ferruccio. Ele tinha ido a Enzo como um igual, como um mecânico, mas saiu se sentindo humilhado. Foi nesse dia que Ferruccio jurou fazer seus próprios carros, que seriam melhores que os da Ferrari. Na verdade, seriam os melhores carros que o dinheiro poderia comprar. E essa foi a filosofia sobre a qual a empresa de automóveis Lamborghini foi fundada. Construir o carro perfeito. Focado em perturbar a indústria de carros esportivos de luxo e obter vingança contra a Ferrari, Ferruccio torceu a faca e foi ainda mais longe contratando um dos principais engenheiros-chefes da Ferrari e com a equipe certa no lugar, ele mirou no salão do automóvel de Turim em quatro meses como o local onde anunciaria sua chegada à indústria automobilística. Projetar um carro e um motor do zero não era fácil, mas com sua experiência e a infraestrutura já em vigor de suas fábricas de tratores, ele e sua equipe conseguiram um protótipo pronto para o salão do automóvel em apenas quatro meses. Havia um problema, no entanto. O carro não tinha um motor. Ferruccio havia tido uma briga com um de seus membros da equipe por discordâncias sobre o motor a ser usado, o que significava que nada estava pronto a tempo para o salão do automóvel de 1963. No entanto, ele teve uma ideia brilhante. Em vez de um motor, ele encheu o compartimento do motor com tijolos para que o carro ficasse baixo o suficiente para parecer que tinha um motor. O capô do carro permaneceu trancado durante o show e, felizmente, ninguém pediu para ver embaixo do capô. Mesmo sem um motor, o novo carro da Lamborghini chamou muita atenção e, após o show, o carro foi colocado em produção. Esse primeiro carro seria chamado de Lamborghini 350 GT e eles venderam 13 carros no lançamento. Admitidamente, isso não parece muito, mas na categoria de supercarros, em que essas marcas estavam operando naquela época, para uma nova marca no mercado conseguir 13 vendas no lançamento, era realmente muito bom. Nos dois anos seguintes, 120 carros foram produzidos e vendidos, o que deu a Lamborghini um início respeitável na indústria automobilística. Mas não foi a superação da Ferrari que Ferruccio havia esperado. Então, ele começou a trabalhar em melhorar o 350 GT ainda mais. Enquanto isso, alguns de seus melhores engenheiros trabalhavam em segredo em um carro que vislumbrava o futuro da Lamborghini, algo diferente dos carros de luxo Grand Touring que Ferruccio gostava de fazer. O protótipo deles, apelidado de P400, foi projetado como um carro de estrada com pedigree de corrida. Eles sabiam que seu chefe, inicialmente, não aprovaria porque, dizem, Ferruccio queria se manter afastado da fabricação de carros de corrida devido ao acidente que havia sofrido anos antes. No entanto, depois de terminar o protótipo, eles mostraram seu trabalho a Ferruccio na esperança de convencê-lo de que não seria muito caro de produzir, como ele pensava. Como se esperava, Ferruccio inicialmente foi contra a ideia, mas ele estava ansioso para expandir seu negócio de automóveis e superar a Ferrari, e, eventualmente, decidiu que poderia usar esse novo carro de corrida que sua equipe havia projetado como uma ferramenta de marketing, algo para fazer as pessoas falarem sobre sua marca. Esse novo modelo foi concluído apenas dois dias antes do Salão do Automóvel de Genebra de 1966, onde seria revelado ao público. Ele seria chamado de Lamborghini Miura, e o que realmente destacou o carro foi o posicionamento do motor, inspirado nos carros de Fórmula 1. Em vez de estar na frente do carro, o motor foi colocado na parte de trás para obter um desempenho extra. Isso foi uma inovação na época e logo seria amplamente adotado. Ironicamente, esse carro, que Ferruccio havia sido tão contra a princípio, seria o carro que colocaria a marca Lamborghini no mapa e as celebridades adotaram o carro como o melhor símbolo de riqueza. Lamborghini estava realmente em ascensão. Ao longo da década de 60, as empresas de Ferruccio Lamborghini estavam em plena prosperidade. As finanças competiam com as melhores marcas de carros da época, incluindo a Ferrari. Além disso, a divisão de tratores continuava a fabricar alguns dos melhores tratores do mundo e obtinha sucesso nas vendas tanto na Itália como no exterior. No entanto, a virada da próxima década trouxe consigo alguns desafios. O primeiro problema surgiu quando importantes importadores de tratores tanto na África do Sul quanto na Bolívia cancelaram abruptamente suas encomendas devido a turbulências políticas. Isso deixou Ferruccio com centenas de tratores prontos para venda, dos quais ele não conseguia se desfazer. As despesas começaram a aumentar e o futuro parecia incerto. Diante disso, Ferruccio Lamborghini teve pouca escolha a não ser vender sua empresa para um grupo rival de tratores. No entanto, os problemas não pararam por aí. As vendas dos carros da empresa também começaram a desacelerar à medida que a Itália chegava ao fim de um boom econômico que havia ocorrido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em um ponto crucial, Lamborghini vendeu 51% de sua participação na Lamborghini Automobili a um empresário suíço por 600 mil dólares. Mas, em 1973, uma crise global do petróleo elevou os preços dos combustíveis a níveis exorbitantes, tornando a fabricação de carros de alto desempenho economicamente inviável. A demanda por esses veículos despencou. Todas essas adversidades provaram ser demais para Ferruccio, que acabou vendendo os 49% restantes de sua participação na Lamborghini e se aposentando. Ele se mudou para uma propriedade no centro da Itália, onde viveu o resto de sua vida. Mantendo-se ocupado, ele até retornou às suas raízes como agricultor e empreendedor, criando com sucesso um negócio de vinhos durante sua aposentadoria. Todas essas reviravoltas na vida de Ferruccio Lamborghini levantam a questão sobre o que aconteceu com a empresa Lamborghini, que costumava ser um ícone sob sua liderança. Depois disso, a Lamborghini ainda foi vendida mais quatro vezes, sendo a primeira comprada por dois irmãos franceses, depois pela Chrysler, por um conglomerado indonésio e, finalmente, pela Volkswagen, onde foi uma escolha inteligente e a marca tornou-se icônica no século XXI, com o ressurgimento de demandas por supercarros e, até hoje, muitos consideram a Lamborghini o símbolo de riqueza e sucesso da era moderna. É notável que, se Enzo Ferrari tivesse seguido o conselho de Ferruccio anos atrás, a história da Lamborghini poderia ter sido completamente diferente. E você? O que achou desta incrível história? Deixe seu like, sua opinião e não se esqueça de se inscrever. Obrigado! Legendas por TIAGO ANDERSON